Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou pegar essa chuvinha aí, se encerra Ô Thiago, tu tá... Não vai vir mais não, não vai vir mais não Eu não fecho homem desde o ano passado Aqui com Anderson Carvalho, que foi aí o grande start na última rodada E aí acabou aproveitando bem sua chance na primeira rodada Eu não conheço pra Alcantiná Gosta da primeira vitória aí se Deus quiser Eu quero saber, mano, que de foda, né? Valeu, galera Vai virar todo Aqui não tem Ei Ei, eu quero saber, cara Corte, corte, corte Corte, 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 tchau Uuuu Você tá na mesa Essa dupla aqui tem que fazer um... Troca, segura... Trocou... Meia volta! Tem que ser rápido! Vamos, tem que estar ligado! Meia volta! A ansiedade das férias já passou. Ficou pra trás. Vamos tentar apagar tudo. Um novo jogo. Um jogo diferente. Que a gente pode demonstrar. Então vamos lá. Vamos ter mais atenção. Vamos conversar mais. Vamos ouvir mais nossos companheiros. E vamos lá. Não tem como a gente não se levantar aqui hoje. Vamos embora! 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 GOOOOOOOL! Parabéns, mano. Muito nóis, piratinha! Parabéns pra equipe, hein? Valeu, mano. Valeu a luta, valeu a dedicação. Acho que prevaleceu a raça nossa. A equipe brigou até o final. Conseguimos o resultado. Parabéns a todo mundo. E aí